Olá, nesse vídeo eu vou ajudar você a escolher com que kit você se cadastra na do Terra. Meu nome é Alessandro Machado, eu sou líder global nessa empresa maravilhosa e eu quero ajudar você a tomar essa decisão agora. Tá bom? Vamos lá? Vou dividir minha tela aqui com você. Bom, vamos lá. Se você não conhece a do Terra, eu vou fazer um breve apresentação da empresa aqui para você ter segurança que você está tomando a decisão correta em cuidar da sua vida, da sua saúde, do seu bem-estar e das pessoas que você ama com os melhores produtos que existem no planeta Terra. Vamos lá. Quem é a do Terra? A do Terra é uma empresa que foi fundada em 2008 nos Estados Unidos. O nome do Terra significa dádiva da terra. Nós já estamos em mais de 60 países ao redor do mundo. No Brasil nós chegamos em 2018, ou seja, ainda somos novos aqui. No mundo inteiro já somos mais de 10 milhões de usuários registrados na empresa, tanto como clientes preferenciais, como consultores de bem-estar. Eu sou um consultor de bem-estar nessa empresa e eu ajudo pessoas a terem mais saúde, mais qualidade de vida e a terem mais liberdade na decisão de como se cuidar. Essa é uma foto panorâmica da empresa. Hoje ela já está um pouquinho diferente, porque tem outros prédios, já tem o hospital da empresa, já tem alguns laboratórios novos, enfim. Eu vou até atualizar essa foto. Mas vamos lá. Se você não conhece a empresa, você pode ter segurança que você está no lugar certo, com a empresa correta e com a família correta para ajudar você a ter os melhores resultados físicos, emocionais e financeiros, se você resolver compartilhar esses óleos essenciais com a sua família, com as pessoas que você ama e com as pessoas ao redor do mundo inteiro. Em 2019 nós já faturamos mais de 2 bilhões e meio de dólares. Em menos de 7 anos, ou seja, de 2008 a 2015 a empresa já faturava mais de 1 bilhão de dólares. E nós já estamos em mais de 60 países, mas já atendemos, através do sistema global de atendimento da empresa, mais de 120 mercados. Isso garante a você que realmente você está tomando a decisão correta para usar os melhores e mais potentes óleos essenciais que existem no planeta Terra. Eu vou passar aqui um overview muito rápido com você sobre o que são os óleos essenciais e se eles funcionam. Eles são compostos naturais, eles são eficientes e seguros. Eles são extraídos e destilados de plantas e eles são utilizados para o nosso bem-estar. Eles oferecem ao nosso corpo a chance, a possibilidade de trabalhar em homeostase. E nós estamos falando de óleos essenciais 100% puros, supra-orgânicos e com certificado de pureza testada e garantida, que garante a eles que não há nenhum tipo de enchimento, de contaminante e que eles são realmente eficazes. Para você ter uma ideia, um óleo essencial de hortelã e pimenta, que é o nosso peppermint, uma gota apenas dele equivale a 28 xícaras de chá. O que eu quero dizer com isso? Se você tomar, ingerir com água, com água gelada, ou com água com gás, ou sem gás, ou no suco, Enfim, se você ingerir uma gota de peppermint, significa que você está tomando o equivalente a 28 xícaras de chá. Você imagina se você tomar 3 gotas por dia, de manhã, de tarde à noite. O que isso pode fazer com você para te oferecer o melhor e mais eficiente funcionamento do seu organismo, sob o ponto de vista de sistema digestivo? Mas não é só isso. Esses óleos, eles contêm centenas de diferentes compostos e eles oferecem habilidades complexas e versáteis, sem a criação de resistência. Os óleos essenciais, quando são 100% puros e orgânicos, eles são bioequivalentes ao nosso organismo. Nós somos baseados pela mesma criação dos óleos essenciais, ou seja, não há nenhum tipo de interação negativa entre o uso dos óleos essenciais com o nosso corpo. As nossas células são semelhantes às células e às moléculas dos óleos essenciais, que são moléculas aromáticas microscópicas. Você não precisa se cadastrar na Adoterra para comprar um óleo essencial. Você pode entrar num site oficial da Adoterra, eu vou deixar um link aqui embaixo da minha página oficial na Adoterra. Você pode entrar, clicar em loja e comprar os óleos que você quiser. Mas se você quiser comprar com desconto, pelo mesmo preço que eu compro, poder participar das promoções, poder ganhar óleo grátis todo mês, você precisa fazer sim a sua conta, criar a sua conta, fazer o seu cadastro, porque você vai ter um ID e com esse ID você vai poder se identificar no site da Adoterra e fazer as suas compras. Mas vamos lá, como ser da Adoterra, você pode se cadastrar como cliente preferencial ou como consultor de bem-estar. Qual é a diferença entre um e o outro? O cliente preferencial, a única diferença que tem é que você não vai ter uma página de divulgação para poder mostrar os produtos para outras pessoas. Você não vai desenvolver isso como negócio. Bom, como consultor de bem-estar, você tem alguma obrigação de compra mínima mensal ou qualquer coisa desse gênero? Também não tem. Portanto, eu, sinceramente, recomendo sempre que as pessoas se cadastrem como consultores de bem-estar. Por quê? Você vai ter benefícios maravilhosos com esses óleos essenciais, você vai comentar com as pessoas e sempre que elas quiserem conhecer, você vai ensinar a pessoa a fazer isso que eu estou ensinando você aqui, a decidir como fazer o seu cadastro. Entendeu? Bom, vamos lá. Por que um kit de cadastro? Primeiro, ele isenta da taxa de cadastro, que agora em 2020, é de R$90. Se você for se cadastrar na Terra e não for comprar nada, você vai pagar uma taxa de R$90, mais o frete com o envelope de documentos que vai para a sua casa e depois você compra o que você quiser. Não tem nenhum problema. Mas se você escolher um desses kits, você vai ficar isento do pagamento dessa taxa de R$90 e você vai ter às suas mãos uma coleção de óleos essenciais que vai oferecer para você e para as pessoas que você ama a possibilidade de melhorar o funcionamento do seu organismo. Se você incluir alguns desses óleos essenciais, eu vou deixar um vídeo aqui em cima como sugestão para você ver como é o funcionamento de cada um desses óleos. Se você usar alguns óleos essenciais desses no seu dia a dia, de forma regular, consciente, consistente, você vai colocar o seu corpo para trabalhar melhor. Se chama funcionamento em homeostase. Seu corpo vai ter um funcionamento melhor, portanto, você vai ter mais saúde, mais bem-estar. Tá bom? Bom, como é que você se cadastra? Se você morar sozinho ou sozinha, você pode optar pelo Kit Brasil. Por quê? Ele vem com 12 óleos essenciais de 5ml. E o que acontece? Você vai usar todos esses óleos durante um mês? Não, você não vai usar. Mas de 4 a 6 óleos você vai usar durante um mês. Os outros óleos vão ficar guardadinhos para situações de emergência, que eu chamo de SOS. Qualquer coisa você tem ali guardado para você usar, ao invés de fazer o uso de produto sintético o tempo todo na sua vida. A gente sabe que esses produtos sintéticos realmente têm um certo benefício, mas têm sérios efeitos colaterais. Então, mais uma vez, se você morar sozinho ou sozinha, se você não for compartilhar com ninguém, você pode se cadastrar com o Kit Brasil. Você comprando um Kit desse, quando você faz o seu cadastro, você já vai comprar com 25% de desconto e você, no Kit, está comprando ainda mais barato do que se você comprasse separadamente esses óleos essenciais. Então, ele vem com lavanda, ele vem com limão siciliano, com hortelã pimenta, ele vem com melaleuca, melaleuca, frankincense, copaíba, tangerina, com deep blue, com longard, com brief, com zengest e com balance. Então, cada vidrinho de 5 ml equivale a mais ou menos entre 90 e 100 gotas. Tá bom? Então, mais uma vez, se você morar sozinho e não for compartilhar com ninguém, você pode comprar, se cadastrar e comprar um Kit Brasil. Se você for morar com mais uma ou duas pessoas, eu recomendo que você compre, no seu momento do cadastro, o Kit Essencial para o Lá, porque ele vem com 12 óleos essenciais, que são exatamente os mesmos do Kit Brasil, só que eles são, 11 deles são de 15 ml. E só o deep blue, que é esse aqui, que eu estou passando no cursor de cima, ele é de 5 ml, porque ele só tem, em gotas, a apresentação em 5 ml. E ele não custa, ele vem o triplo de óleo, então, e não custa o triplo do preço. E ele ainda vem com difusor ultrassônico para você usar os óleos essenciais de forma aromática. Isso é muito especial para você. Eu, por exemplo, não recomendaria o Kit Brasil, porque agora, em novembro de 2020, ele está custando 690 reais, e vem só os óleos de 5 ml, e não vem o difusor. O Kit Essencial para o Lá, ele vem com o triplo de óleo, mais uma vez, e ele não custa o triplo do preço, ele custa 1.495. E ainda vem com o difusor ultrassônico grátis. Isso realmente é muito, muito importante para você ter uma melhor utilização dessas maravilhas em você e nas pessoas que você ama. E, claro, se você for compartilhar com alguém para a pessoa conhecer, você tem mais óleos aqui, entendeu? Vou continuar aqui a minha explicação para você tomar a sua decisão consciente. Bom, vamos lá. Mas a empresa só tem esses dois kits de cadastramento? Não. A empresa tem o Kit Aroma Touch. Ele é um kit que vem com 8 óleos essenciais de 5 ml. Ele vem com um óleo carreador, o óleo de coco carreador da Doterra, que você usa para fazer as suas massagens, para fazer a diluição, para uso tópico. E ele vem também com um difusor ultrassônico para você usar de forma aromática. Enfim, esse é um kit que eu recomendaria particularmente para pessoas que vão, inclusive, trabalhar na área, divulgando óleo ou prestando serviço na área de uso tópico. Massoterapeutas, massagistas, essas pessoas. Mas é um kit também muito interessante. Você pode optar por esse daqui. Eu preferiria o Kit Brasil ou o Essencial para o Lar. De verdade, eu ficaria, se fosse você, com o Essencial para o Lar, por causa da quantidade de óleo. E realmente isso vai com muita economia. Mas vamos lá, são só esses três kits? Não. Tem o Kit Soluções Naturais. Esse é o kit mais completo da empresa. Ele vem com mais de 30 produtos. E ele vem com a linha, inclusive com o nosso kit de nutrientes, que são os ômegas, os minerais e as vitaminas. É um suplemento, é um kit de suplementos que a gente usa diariamente. Ele vem com o óleo de coco, está aqui. Ele vem com o Deep Blue. Lembra que eu te falei que o Deep Blue é o óleo essencial de 5 ml? Que no Kit Essencial para o Lar, desculpa, no Kit Essencial para o Lar, ele vem com 5 ml, assim como no Kit Brasil? Pois é. Ele vem com o Deep Blue Hub, que é uma pomada, que é para uso tópico. E ele oferece um ótimo funcionamento para o seu sistema músculo-esquelético, para as articulações. Ele também vem com o shampoo, ele vem com o condicionador, ele vem com o creme para as mãos e para o corpo. E ele vem com o nosso creme dental à base de óleos essenciais, clareador, 100% puro, orgânico. Ele vem com um difusor ultrassônico e ele vem com uma caixinha de madeira para você colocar os seus óleos essenciais. Se você for se cadastrar para ser um consultor de bem-estar, não abra mão do Kit Essencial para o Lar ou para o Kit com o Kit Soluções Naturais. É muito econômico, vale muito a pena, mas a decisão é sua. Eu quis te mostrar os nossos kits de cadastramento, eu quis te mostrar que você não tem obrigação de comprar um kit quando se cadastra, você vai se cadastrar, então vai pagar só os R$ 90, o Kit isenta do pagamento da taxa de cadastro de R$ 90, e ele oferece a você a possibilidade de comprar ainda mais barato do que se você fosse comprar esses óleos essenciais individuais. Ao invés de você comprar dois, três óleos, muitas vezes vai compensar você comprar um desses kits, porque fica mais barato. Bom, para finalizar, depois que você estiver cadastrado ou cadastrada, tanto como cliente preferencial, como consultor de bem-estar, você vai fazer os seus próximos pedidos a partir do mês, no mês seguinte ao do seu cadastro, você, quando for pedir algum óleo ou alguns óleos, se você precisar e se você quiser, você deve fazer o seu pedido no modelo de LRP, que é o nosso programa de fidelidade. Por quê? Sempre que você fizer a sua compra no programa de fidelidade, você vai pegar pontos de volta para trocar por produtos grátis. Quem me conhece, fala que eu sou louco dos olhos, porque eu dou óleo para todo mundo. Por quê? Porque eu compro a minha compra mensal, que eu uso em mim, e ganho pontos de volta. E de tempos em tempos, a cada 60, 90 dias, eu tenho tantos pontos que eu consigo pegar óleos grátis e aí eu compartilho essa maravilha com as pessoas, porque eu quero ajudar você, eu quero ajudar o ser humano a entender que existem formas naturais de se cuidar e que os óleos essenciais da Doterra, que são, mais uma vez, 100% puro, orgânicos, supra, orgânicos e com certificado de grau terapêutico, são uma ferramenta fundamental na nossa rotina diária de cuidados de bem-estar. Aqui estão os meus contatos, mas se você chegou até aqui convidado por alguém, e se alguém te mandou esse vídeo, entre em contato com essa pessoa, essa pessoa te ama e ela quer ajudar você e com certeza ela pode ajudar você a fazer o seu cadastro. Caso você tenha chegado aqui direto, sem a indicação de ninguém, estão aqui os meus contatos, eu vou deixar também aqui a minha página na Doterra, onde você pode fazer o seu cadastro e você, então, vai poder utilizar essas maravilhas. lembrando que, vindo para a Doterra conosco, eu vou mudar essa página aqui agora, vindo para a Doterra conosco, você vai poder, só um minuto, você vai poder participar dos nossos cursos online gratuitos, que é extremamente valioso para você aprender a usar esses olhos, essas dádivas da Terra, em você e em quem você ama, de forma consciente, de forma a ter os melhores aproveitamentos dessas maravilhas. Então, essa é a minha página oficial na Doterra, é a página que você vai utilizar para fazer o seu cadastro ou comprar no varejo, se você está simproporido. Se você clicar aqui no topo, em loja, você vai comprar no varejo. Se você clicar em cadastro, na Doterra e economize, você vai escolher o seu perfil. Eu vou fazer aqui rapidinho. Mas, mais uma vez, se alguém te mandou esse vídeo, você fala com essa pessoa para você se cadastrar com ela. Você vai ver a diferença entre cliente preferencial e consultor de bem-estar. Você vai clicar aqui em seja parte da Doterra. Vai carregar a página. deixa eu ver aqui. Bom, como nós estamos já em mais de 60 países, você vai escolher o seu idioma. Vou deixar português do Brasil e vou deixar Brasil aqui também. E depois você vai escolher o seu país. Eu vou só dar um continuar aqui e vou até o formulário de cadastro para você ver como é que funciona. Aqui você vai selecionar se você quer ser um consultor de bem-estar ou um cliente preferencial. Fique à vontade. Escolha o melhor perfil para você. Aí você clica aqui embaixo em continuar. E então você vai preencher o cadastro, o formulário com as suas informações. Seu nome, seu sobrenome, seu CPF, data de nascimento. O coparticipante é se você quiser incluir o seu marido ou sua esposa aqui como coparticipante. Se não, não tem problema. Razão social, se você fosse cadastrar como pessoa jurídica. Não é o caso por enquanto. Se fosse você, se cadastrava como pessoa física. Pessoa jurídica é outro caso. Caso você tenha uma dúvida, entre em contato comigo ou com quem te mandou esse vídeo. Seu CEP, suas informações de contato, o telefone residencial. Eu sugiro que você substitui e coloque aqui o seu celular. E aqui em celular, você repita o seu celular. Aí você vem aqui e confere se você está se cadastrando com a pessoa que te mandou esse vídeo aqui. Está vendo? Tem o meu nome como cadastrador e patrocinador. Você vai entender isso depois. Você vai criar uma senha que precisa ter de 8 a 15 caracteres. Precisa ter letras e números e precisa ter uma letra maiúscula e precisa ter letra minúscula. Entendeu? Se você estiver de acordo com os termos da empresa, você clica em concordo, clica em continuar. Então, você vai ser redirecionado para escolher o seu kit e fazer o pagamento da sua compra inicial. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar a decisão correta sobre que kit é melhor para você. Eu estou à sua disposição e qualquer coisa entre em contato comigo. Um abraço e até o próximo vídeo.